Então, o que é espiritualmente o período do pós-menopausa para a mulher? Porque a gente sabe, como você falou, que o processo fisiológico a gente minimamente dá conta. Mas qual é o sentido, do ponto de vista, vamos chamar assim, védico, da gente entrar no processo de menopausa? É aumentar bastante a possibilidade, não necessariamente, mas a possibilidade de você aumentar a sua carga de atividade espiritual. E aqui eu não quero, essa frase talvez vá ser mais uma compreendida, mas vamos lá, vamos na paz aqui, ok? Tal qual um homem relativamente pode fazer a vida inteira sem estar muito perturbado pela menstruação? Bom, do ponto de vista védico, a mulher vai ter uma autorização fisiológica para desenvolver uma regularidade na prática espiritual dela depois da menopausa. Ah, mas isso torna o homem melhor do que eu? Não, não é essa a ideia. Porque a prática espiritual da mulher, durante muito tempo, é cuidar da família, é cuidar dos filhos, etc. Ah, mas isso não é prática espiritual? É prática espiritual, sim. A nossa sociedade não valida isso enquanto prática espiritual, isso é um outro problema, mas isso não faz aquilo deixar de ser uma prática espiritual, ok? Só que na perspectiva do Ayurveda, a gente quando está com 50, 60, etc, a gente entra na fase vata da vida e no corpo da mulher. Isso acontece muito mais nítido, essa transição, por conta desse processo da, não vou chamar nem de menopausa, vou chamar de parar de menstruar, ok? Porque menopausa já é um conceito meio patológico, ok? Mas, do ponto de vista védico, a mulher em algum momento para de menstruar também, ok? E esse é o momento onde ela, teoricamente, ela fala, eu cumpri o meu papel enquanto regente da vida social, familiar. A partir de agora, a minha filha deve começar, no contexto lá de que não era uma família, não nesse nosso contexto de pai, mãe, filho e apartamento. A mulher, ela fala assim, agora eu estou livre para buscar a minha própria, digamos assim, prática espiritual descolada de relações familiares muito restritas. Ou estritas, para não usar uma palavra muito negativa. Então, do ponto de vista energético, o que é a menstruação? É a panavaia. É você ter uma energia para baixo, ok? E o apanavaia, do ponto de vista da mulher, é o que faz você ser capaz de ter um parto. Então, enquanto você está tendo a capacidade de ter um parto, tudo bem que a mulher aos 45 e tal não necessariamente vai engravidar. Mas aquela energia, ela ainda é uma energia terrakiana, vamos colocar dessa forma. É um lugar onde você ainda está energeticamente muito mais conectado com a panavaia do que com o danaavaia. Tudo bem que no yoga vão chamar isso de pranaavaia, mas do ponto de vista prático, é a energia ascendente. Então, quando a mulher para de ter o processo descencional, o processo ascensional dela se torna muito mais forte, muito mais poderoso. Então, o homem também não tem que passar toda a fase grihasta dele fazendo prática espiritual à torta e direito, não. Porque a fase grihasta não dá nem para o homem, nem para a mulher fazer muita prática espiritual assim, tipo 10 horas por dia. Mas aí a gente chega em uma outra questão que é, a prática espiritual que a mulher vai fazer aos 50, 60 anos de idade é igual a prática espiritual que o homem vai fazer aos 50, 60 anos de idade? A resposta é provavelmente não. Porque a mulher continua tendo um corpo de mulher e o homem continua tendo um corpo de homem, apesar de ser um corpo já mais vata, tanto do ponto de vista do homem quanto da mulher. Então, apesar da mulher não estar mais menstruando, a bacia da mulher ainda é diferente da do homem, a coluna da mulher ainda é diferente do homem, a disposição de peso no corpo da mulher ainda é diferente do homem. De vez em quando eu falo isso, agora a gente já está no meio do vídeo, eu posso falar um negócio desse. Gente, ficar fazendo postura invertida não necessariamente vai ser muito saudável, aquela postura mais radical para um corpo de uma mulher. Você tem que tomar cuidado, você tem que ver quando um ciclo aquilo dali é saudável para uma mulher, porque na média, aí é aquelas frases mais drásticas. A prática de yoga asana não foi feita para o corpo da mulher. O que foi feito para o corpo da mulher? E aí é que a gente chega em um lugar importante. A ferramenta de desenvolvimento espiritual da mulher, do ponto de vista de uma cultura indiana mais latocenso, e não essa nossa importada para o ocidente, é a dança indiana. A dança indiana é o lugar onde a mulher consegue criar um serviço importante de ajuda ao campo emocional, não só das mulheres, mas principalmente das mulheres mais jovens. Você vai falar, mas uma mulher que está com 60 anos de idade vai ficar dançando feito maluca? Não é uma dança assim muito, é uma dança muito mais de mudras, é uma dança muito mais de olhar, é uma dança muito mais de anciã, onde ela vai fazendo uma certa magia e encantamento para que as mulheres mais jovens, elas consigam ter um processo de metabolização emocional. Então, não é que a mulher indiana, né, assim, desse ponto de vista que a gente está chamando, que poderia chamar mais de tântrico, não é que ela não possa sentar e meditar também, claro que pode, mas lembra, ela não tem a mesma bacia que o homem tem. Ela não tem a mesma coluna, o tecido ósseo do homem é mais duro do que o da mulher. Não é à toa que a mulher tem mais osteoporose do que o homem, entendeu? Então, assim, aí o que passa para a nossa cabeça, digamos assim, convencional? Ah, então agora eu vou começar a meditar feito maluca que nem os homens podem fazer, vou correr atrás do tempo perdido. Não é isso. O papel da mulher anciã é muito mais cuidar das mulheres que estão em fase de, digamos assim, reprodução. Porque se não tem mulheres mais anciãs cuidando delas, elas ficam loucas. Porque o processo hormonal da mulher, numa fase hormonal nem reproduzível, é extremamente complexo, é extremamente difícil. Aí é tudo bem que tem aquele papo de que o homem pode dar apoio à mulher, etc. Tudo bem, nada contra. Mas a mulher, ela vive mais por dois aspectos. Um, porque ela menstrua, do ponto de vista ayurvédico, menstruar não é nenhum grande crime. Eu sei que isso entra em discussão contemporânea. Mas o outro, ela tem uma ordenança de cuidar da vida encarnada. Enquanto que o homem tem uma ordenança de cuidar da vida desencarnada. É o homem que tem que fazer ritual de fogo. Não é a mulher depois que parou de menstruar. Veja bem, eu não estou fazendo um discurso altamente sexta do tipo assim, você não pode porque você é mulher. Mas entendo, existe uma outra função, que é uma função feminina da espiritualidade sagrada da anciã. Que é entender que o seu processo emocional agora, porque ele não está mais naquele vendaval emocional, ele se torna minimamente mais estável, em média. Ok? E diante desse lugar, você pode ajudar a cuidar das mulheres. Que as mulheres precisam ser cuidadas por mulheres. Mulheres precisam ser respeitadas por homens. Aí já é todo um outro problema. É grave. Mas cuidar, quem sabe cuidar mesmo de mulher, é mulher. E quem tem mulher, digamos assim, na mesma idade de você, dificilmente ela vai conseguir ter, digamos, tempo e qualidade para cuidar. Então, a prática espiritual mais importante da anciã não é subir o Himalaia. Se ela subir, ela é exceção. É ficar dentro da tribo, é ficar junto das mulheres para ser esteio energético, emocional, psicológico. Para que essas mulheres, elas possam ter referência de anciã. Isso simplesmente ser uma glória, ser um porto seguro. Para as mulheres não ter que ficar conversando sobre os seus sentimentos, principalmente com os homens. Os homens não têm mainframe para dar conta daquilo. Para a galera do YouTube, isso daqui é mais um Namastédex do Prósperos. Aguardamos vocês aí no seu Prósperos. E aí